Eu vou tomar um cacatã, dançar, curtir, ficar de boa Menina, e essa nova fase de Barbie? Fala pra gente É cada vez mais linda A gente acompanha essa vez nas redes sociais É muito de dentro pra fora Você pode olhar nos meus olhos, eu olho minhas fotos antigas e percebo isso É muito de dentro pra fora Não é de fora pra dentro Eu sempre busquei muito isso, de dentro pra fora E realmente eu me encontrei, né? Mas foi preciso aprender muita coisa Minha pele tá maravilhosa, conta pra gente como é que tá o coração O médico falou que tá ótimo Tá batendo, né? Cardiologista tá cuidando Maravilhosamente bem Gente, eu descobri coisas incríveis no decorrer da minha vida Foi muito bom tudo que aconteceu comigo Porque eu descobri que a minha felicidade não tá em pessoas Não tá em coisas desse mundo Que tudo isso se vão Ela está dentro de mim, quem dá é Deus Isso ninguém tira, ninguém O coração tá bem, a gente vê que você acompanha Tá cuidando da beleza como nunca E tá cada vez mais jovem Exatamente Só não gosto de limpar a casa Mas você cozinha mesmo? Cozinha O que você gosta de fazer? Olha, eu gosto de fazer uns bolinhos pra Yasmin que ela ama Eu deixo tudo congeladinho pra ela porque eu viajo Ela vai tirando todo dia, vai fazendo, sabe? Os bolinhos super saudáveis, ela não sabe nem o que vai lá dentro Eu vou te pedir então pra você mandar um beijo pessoal de Goiás Você tá mais goiana que muitos goianos que eu sei Verdade Verdade Manda um beijo pro Oloares, pra Cristal, que estão lá no estúdio Ai galera, obrigada por tudo, tá? Pelo carinho de sempre Amo vocês Vou pintar de... aí de novo, tá? Agora eu quero aquele coral cantando Baby Vamos lá, todo mundo Ai baby, ai baby, me ama que eu te dou amor Ai baby, ai baby, me ama que eu te dou amor Tchau, valeu! Ai baby, ai baby, me ama que eu te dou amor Ai baby, ai baby, me ama que eu te dou amor